Hoje eu escolhi uma pergunta aqui no Kátia Responde que tem a ver com o Dom Miguel Ruiz, um professor espiritual que eu admiro muito e que fala sobre os compromissos. E como já faz algum tempo que a gente não fala dele aqui no canal, acho que é uma boa dar uma revisada porque falar desses compromissos nunca é demais. A pergunta de hoje é da Marlice, que diz o seguinte Ontem eu estava vendo mais uma vez o seu curso Sete Passos para Transformar Sua Realidade e quando você citou Dom Miguel Ruiz, me ocorreu o seguinte É possível aplicar o que ele fala aos pensamentos? Aí pensei, não vou incomodar a Kátia Mas olha que coincidência, já que por acaso você citou ele aqui Qual a sua opinião? É possível? É benéfico? Então, Marlice, gratidão por sua pergunta porque nos dá a oportunidade de rever os compromissos do Dom Miguel Ruiz Vamos falar deles um pouquinho e a relação que você pede, né? Aplicando os compromissos aos pensamentos Então, o Dom Miguel Ruiz, a princípio, ele fala de quatro compromissos Mais à frente, em outro livro, ele cita o quinto Mas hoje a gente vai ficar nesses quatro O primeiro compromisso é Que a sua palavra seja impecável Seja impecável com suas palavras Impecável significa livre de pecados Significa você usar a sua palavra da maneira mais limpa possível De uma forma que ela seja verdadeira De uma forma que ela seja amorosa E que ela seja usada somente quando necessário Então, isso é a palavra impecável Se a gente conseguir assumir o compromisso De usar a nossa palavra com impecabilidade Muitas coisas boas começam a acontecer na nossa vida Bom, e como a gente usa isso Com relação aos próprios pensamentos? O que eu tenho a dizer a esse respeito É que minha experiência É que os diálogos que nós temos internamente Acabam saindo para fora Acabam indo para o seu convívio Então, o que você fala aos outros Tem muito a ver com os diálogos internos Então, se o seu diálogo interno É o diálogo da vítima Ah, isso aconteceu comigo Coitado de mim Tal pessoa me fez isso E aquilo outro me aconteceu E tudo é comigo Esse diálogo interno da vítima Acaba indo para fora E você se coloca na vida E perante as outras pessoas Nessa condição de vítima Um outro exemplo É se dentro de você O seu diálogo interno É um diálogo agressivo De necessidade de se defender Porque o mundo é injusto Porque existe uma história na sua cabeça Dizendo que todas as injustiças Caem sobre você E você tem que se defender Essa defesa interna Esse diálogo interno Que nem é diálogo, né? Acaba sendo um monólogo Porque você ouve essas vozes internas Elas vão sair Na forma de agressividade Às outras pessoas Então, aplicar o primeiro compromisso Seja impecável Com suas palavras Internamente Com seus pensamentos É algo muito interessante Prestar atenção E ter consciência Quando você começar Com esse falatório interno E perceber Que tipo de falatório é esse? Será que o que eu estou dizendo Para mim É verdade? Então Utilizar consigo mesmo Os mesmos parâmetros, né? A minha palavra Comigo mesma Deve ser verdadeira Deve ser amorosa E usada Somente quando for necessário Sim Eu acredito que é Um treino fantástico Fabuloso O segundo compromisso Do D. Miguel Ruiz É Não tire conclusões Como assim? A mente Gente A mente É a ferramenta É a máquina De criar conclusões De tirar conclusões Para tudo Então Aquele Exemplo clássico A pessoa chegou Na sua frente E não te dispondia Sabe sei lá por quê Porque ela Não te percebeu Porque Ela estava com pensamento Em alguma outra coisa E a conclusão é Fulano não gosta de mim Eu não sou importante Na vida daquela pessoa E etc A mente Tira conclusões O dia inteiro Então Quando o D. Miguel Ruiz Diz Não tire conclusões Ele está dizendo Não acredite Nas conclusões Da sua mente Não tire conclusões É impossível Porque a mente Faz isso o dia inteiro A mente Conclui A mente Compara A mente Julga E diz o que Que os outros são E vai fazer isso sempre Porque Da mesma forma Como As suas unhas Crescem O seu aparelho digestório Digere comida A sua mente Cria pensamentos Dessa forma Então Não tire conclusões É Esteja atento Porque a mente Vai te trazer Todas as conclusões Do mundo Mas elas Não são verdade Para os próprios pensamentos É Não acredite Nos pensamentos Que chegam a conclusões Porque Não há conclusão Nenhuma Parta do princípio Que você não sabe Não há conclusão Você não sabe O terceiro compromisso Que o Dom Miguel Ruiz Diz É Não leve as coisas Para o lado pessoal Não leve as coisas Para o lado pessoal Como a gente leva isso Para dentro Para os próprios Pensamentos Significa Todas as pessoas Do seu convívio Todo mundo A não ser que a pessoa Seja Uma pessoa Desperta Para a realidade Ela vive O seu universo Particular Com os seus pensamentos E o seu filminho Rodando na cabeça Todo mundo Quem mora com você O seu pai A sua mãe O seu filho O seu companheiro A sua companheira Não interessa A pessoa que você mais ama Na vida Esta pessoa É refém Das histórias Na cabeça Dela Que Eu ouso dizer Que 100% São falsas Ou muito próximo Do 100% É falso As histórias Na cabeça São só histórias E não correspondem À realidade Então imagina Que você vive Com alguém E essa pessoa Tem as histórias dela E baseado Nas histórias dela Ela convive Com você E baseado Nas histórias dela Ela te julga Ela chega A conclusões E a palavra dela Pode não ser impecável E a pergunta é O que isso Tem a ver Com você? Nada Isso É a história Da outra pessoa Então não levar As coisas Para o lado pessoal Significa ter Uma compreensão De que todas As pessoas Ou muito próximo De todas As pessoas Do seu convívio São pessoas Que estão vivendo Um filme Dentro da cabeça Delas Que não tem nada A ver com você E muitas vezes Elas te tratam Baseado nesse filme E não é por mal É simplesmente Porque a pessoa É refém Dos seus próprios Pensamentos Não leve nada Para o lado pessoal Inclusive dentro De você Que é a pergunta Da Marlice Como eu levo isso Para os meus pensamentos? Porque os seus pensamentos Vão fazer Você levar tudo Para o lado pessoal Porque o centro Do universo É o ego Que você vive O centro Da sua história E o nome Do seu filme É o seu nome E a sua mente Vai te colocar No centro Das atenções E vai dizer Tudo se refere A você Quando na verdade Praticamente Nada se refere A você Nós todos Somos meros Viventes De uma vida Que nos vive E a gente Não tem tanto poder Assim Sobre os acontecimentos Muitas vezes Somos meros Observadores De tudo O que acontece E os acontecimentos São as bênçãos Da vida Para que a gente Compreenda Tudo isso Portanto Não leve Para o lado pessoal Nem aquilo Que você pensa Porque nada Tem a ver Diretamente Com você O último Dos quatro compromissos É Dê sempre O melhor de si Sabendo Que o melhor De si O melhor Que você pode dar Não é sempre A mesma coisa Hoje Eu acordei Super cedo Cinco horas Da manhã Tive tempo De meditar Tive tempo De me alongar E me preparei Para estar aqui Com você Fazendo esse vídeo Este é o meu melhor Mas se outro dia Eu não consegui dormir bem E não tive tempo De fazer a minha meditação E meu alongamento Como será Que é o meu melhor Nesse dia? É outro Então O quarto compromisso É Não se cobre Perceba Perceba Como você está Nesse dia E dê o seu melhor De acordo A esse dia E a esse momento E como a gente Relaciona isso Com os próprios pensamentos Tem dia Que a sua mente Vai estar super agitada E vai criar Um pensamento Depois do outro E outro E outro E outro E outros dias Não A sua mente Vai estar mais calma E vai relacionar De uma maneira Mais pacífica E tranquila Qual é o seu melhor Num dia E no outro dia O seu melhor É perceber isso Ah Nossa Minha mente Está bem agitada Hoje O que eu posso fazer? Qual é o meu melhor Para acalmar Essa mente? Ah Eu posso Dar uma corrida Em volta do quarteirão Porque correr Acalma a mente Ah Hoje A minha mente Está super pacífica E tranquila Qual é o meu melhor Diante disso? Ah Acho que hoje É um bom dia Para preparar Uma refeição Uma comida Porque essa energia Da minha mente Tranquila Certamente Vai parar Ali na comida E são apenas Exemplos Para você levar Para a sua vida Então sim Os quatro compromissos Do Dom Miguel Ruiz São um treino Fantástico Tanto para fora Na convivência Com as pessoas Como na sua convivência Consigo mesmo Espero que tenha Lembrado aí Dos quatro compromissos Super recomendo Ler os livros Do Dom Miguel Ruiz E levá-los Para a sua vida Para o seu convívio Com todo mundo Um grande beijo Para a Marlice E para todos E para quem ainda Não é assinante do canal Assine o nosso canal Acione o sininho De notificação Dê um gostei no vídeo Para o YouTube entender Que é desse tipo de assunto Que você gosta E deixe para mim O seu comentário Me conta se você Já leu os livros Do Dom Miguel Ruiz E se não leu Vai correndo Que é uma boa dica Para você Um beijo E se não leu